Muito bem, alunos, continuando o nosso estudo de matemática financeira dentro do capítulo aqui de logaritmos, vamos para a resolução de mais alguns exercícios. Então vamos lá. Utilizando a tabela de logaritmos decimais, calcule log de 125. Muito bem, é fácil. Primeira característica, quantos algarismos tem na parte inteira? 3 menos 1, 2 mais, procura agora o 125, 125 está aqui, 0,9691. 0,0991. Acabou, muito fácil. 0,41. Aqui o seguinte, na parte inteira, nesse caso aqui não é nem parte inteira, é 0. Então é um número entre 0 e 1. Daí o que você faz? A mantissa aqui você vai ter que colocar quantos zeros tem até chegar no primeiro inteiro. Tem um zero, então você põe menos 1 para a característica e soma a mantissa procurando 41. O 41 está dando 0,612,78. 0,612,78. Esse pode dar aquela resposta assim, 1,612,78. Destacando aqui que ele é negativo. Ou pode fazer a conta, menos 1, mais 0,612,78, que vai dar menos 0,38,722. Pode responder assim ou assim. Você decide. Agora o 1,25. Que é bem parecido lá com a letra A. Mas aí você vem. A parte inteira tem um algarismo. Então, menos 1 vai ser 0, mais. Aí procuro 125 aqui. De novo, aquele mesmo resultado. 0,9691. 0,9691. 0,991. Somando vai dar 0,09691. Tranquilinho? Fácil. O 41, bem parecido com aquele 0,41. Mesma coisa. Parte inteira tem um algarismo. Menos 1, 0. Procura aqui lá no 41. 0,61278. A vírgula não é mais. 0,61278. Então, 0,61278. Muito fácil, né? Beleza. Log de 1.250. 1.250. É a mesma coisa do 125. Vou até decorar aqui daqui a pouco. Só que você vê. Quantos algarismos na parte inteira? 4 menos 1. 3 mais. Procuro 125. 0,9691. 0,9691. Somou. 3,09691. Perfeito? Opa. Agora aqui já está diferente. Quantos algarismos na parte inteira? 2 menos 1. 1. Mais. Procuro 235. 235. 37,107. 37,107. É 0,00. Então, daí você vai ter 1,37107. Muito fácil, né? Lógico que tudo isso pode usar a calculadora, né? Muito fácil. Aqui, também, número entre 0 e 1. Aí, a mantissa vai ser negativa. E você conta quantos zeros até chegar num número diferente de zero. Então, tem 3. Então, menos 3. Mais 8,95. Procura aqui. 8,95. 5,95, 182. 182. 0,00. Então, aqui é aquele que você pode dar duas respostas. Você põe 3,95, 182. E põe um tracinho ali. Ou faz a conta. Menos 3. Mais 0,95, 182. Menos 2,048, 18. Tá aí. Tanto 1 quanto 8. O que você quiser vai estar certinho aí. Beleza? O próximo. Log. Não, não. Não, não estou aqui ainda. Vai pulando esse. Perdão. Log de 8,95. Muito bem. Aqui tem um número na parte inteira. Então, 1 menos 1,0. Mais. Procurando. 895. Já está lá. Está aqui pertinho. É 0,95, 182. 0,95, 182. Tranquilinho esse, né? Beleza. Muito fácil. Aqui, ó. Log de 98,3. Parte inteira tem duas casas. Menos 1. 1. Mais. 983. 983. Aqui. 99,255. 99,255. Mostrando a tabela aí, né? Vem, dá para ver, né? Vou mostrar aqui. Está perto. Está por aqui. Isso. Vamos lá. Vou achar aqui. Quanto aqui mesmo? 983. Vamos lá. 983. 99,255. Pequenininha. Só vocês pegarem a tabela aí que vocês vão aprender. É bem fácil. Somando. Aqui é 0,5. Então, vai dar 1,99,255. E o 983? Três números na parte inteira. Três algarismos. Menos 1. Dois. Mais. 0,99,255. Então, deu 2,99,255. Perfeito? Então, está aí esse exercício. Marca um joinha para a gente aí. Marca um joinha para 30,255. Obrigado.